Do GE. Não tá nada me copiando, mano. Baixando o vídeo meu, reenviando. Ganhando em cima de mim. É o seguinte, ó. Eu venho aqui no e-mail, ó. Olha aqui, galera. Se liga nisso. Olha isso. Isso tudo é vídeo que ele me roubou. Que eu derrubei. Cinco segundos depois. É o seguinte. Vídeo dele aqui, que ele roubou. Vídeo meu original. Eu apertei aqui. Ó, ó, ó. Mas cadê o vídeo dele? Eita, mano. Derrubaram. Nossa, pera aí. Quem foi o maldoso, o cara que derrubou? Pra quê? Olha. Nossa, véi. Derrubaram o vídeo do cara. Cara, eu vou... Vamos fazer um... Uma... Foda-se. Qualidade. Tá em 1080, pô. Eu acho que é o qualidade. Mano, eu não sei, véi. O YouTube, ele meio que tira a qualidade dos vídeos, tá ligado? Que ele, você está faltando 23% da sua postura? Ah, brava. Viu, Igor? Nó. Nó, Igor. Piadista esse Igor, né, meu povo? Ó. Piadista você, viu, Igor? É. Eu quero ver você falar isso na cara do Felipe Neto. Otário. Carvão. Eu sou o carvão mesmo. Eu sou o carvão que aumenta o fogo no rabo da tua mãe. Ô, teu filho é da mãe. Aí sim, mano. Se você enfrentasse hoje o baque, se você enfrentasse o baque, o que você ia fazer? Você pôde, baque, baque. Não vale porra nenhuma, rapaz. Nem vou até ligar a minha luz. Mano, esse Tiringa é muito bom, véi. Mano, não podia ver vídeo do Tiringa, né, mano? Aí sim, mano. Se você enfrentasse hoje o baque, se você enfrentasse o baque, o que você ia fazer? Você pôde, baque, baque. Não vale porra nenhuma, rapaz. Não é doido, é? Mas ele tem seis NFA. Ele pode ter dez. Pra mim, ele não tem nada. Caralho. Oprimido. Oprimido. Não, vou fazer essa tanda agora. Essa é a pior parte. Não sei o que faz. Faz assim. Aqui não é o seu canal, malmão. Ninguém tá assustado. Ô, mano. Essa namorada do Yuri tá grave, não tava, mano? Eu boto o que tava, mano. Eu tô estressando. Tô nervoso. Não, eu não perguntei nada ainda. É legal que eu fico no vídeo essas patadas, né? Como é seu nome? Parado, o que é isso aqui, Carlos? Não sei, foi ele que me deu. Você que deu isso pra ele? Isso aí. Por quê? Eu tô com isso. Calma, irmão. Não é assim. Tomou. Tomou. Tomou de volta. Eu senti vergonha, Lia. Eu senti muita vontade de colocar você numa escola. pra mim, 10, 3, 10, 10. Esse aqui é um vídeo da estiração, é, velho? Tipo, assim... É tipo... A galera, né? Tipo, que tira os outros... Tira as maiores estirações. É basicamente isso. Como tomar uma patada. Você quer tomar uma patada vendo esse vídeo? Calma aí. E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro? E aí? Você é minha vida, então se liga nessa lenda que eu fiz para você ag... Me estáis apaixonada por você. Você. Eu. Culminação perfeita. Yes. 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 Você quer casar comigo? Yes. Yes. Ah, eu sou gostoso. Yes. Esse guu, mano. Meu Deus, cara. Para de falar dos meus brinquedos, seu filho da puta. 72 mil dólares em equipamento. Tudo bem colocado. Vem essa bosta, esse boneco. Tem esses brinquedos holandes para atrapalhar minha visão no carro. Eu só não falo que você vai encontrar sua mãe no SeaWorld, aquela baleia. Porque lá as baleias são adestradas, seu palmo. Não. Tomou, famoso. Tomou. Jantado. Isso é coisa de jogo, gente. Vocês têm que entender que isso é coisa de jogo. É farpa de jogo, tá ligado? Uma cara é uma baita. Para de pausar. Vai tomar no seu cu, filha da puta. Eu pauso se eu quiser. A live é minha. O react é meu. Eu nunca comi sua mãe para você achar que você é meu filho e mandar em mim, tá? Otário. Isso aqui é a lenda, fi. Respeita. Isso aqui representa o streamer que é oprimido pelo chat. Essa lenda. Respeita essa lenda. Isso é uma lenda. Vai, chat. Isso é uma lenda. Fala aí, ó. Lenda. Isso é a lenda, meu filho. Respeita. Eu venero. Tira o chapéu que eu nem tenho. Tá ligado? Isso aqui é uma lenda. Respeita. E manda logo tomar no... Sem cerimônia. Sem cerimônia. Não sente nem dó essa lenda. Isso é a lenda. Respeita. A lenda. Aí eu aqui no meu chat mando um cara aleatório tomar no cu, o chat te dói. Ai! Ele falou com o cara, nossa, que desumilde, mano. Começar a dar uma dessa no chat, mano. Tem uns maluco que acha que manda na gente mesmo, mano. Não gostei do vídeo. Faz de novo e faz direito. Vem você então fazer melhor. Mano, mas olha o comentário. Não gostei do vídeo. Faz de novo. E faz melhor. Ah, mano. Oh, mano. Hum, vamos ver. Olha o treta, meu. Moleque, esse cara é dita demais, mano. O Whindersson Nunes decidiu mandar uma indireta para o MC Pose após ser xingado de corno pelo banqueiro. O MC criticou o youtuber por ele ter postado uma foto mostrando o bumbum no Instagram. Pose compartilhou essa foto do Whindersson e escreveu o seguinte. Por isso, esse cara foi corno. E a dagem dessa? Vai pegar quem? Bora pra indireta. Ah, meu irmão. De novo esse papo de homem bonito, velho. Sabe o que você é? Sabe o quê? Você é papo de... Uma coisa não quer nada dizer com a outra. Se o brother tá bonito, tem que falar. Tá gostoso, brother. Eu tenho dó de você que não pode falar um bufo, carida. E os amigos fazem... O que é isso, lacão? Não é como eu que falo assim... Oh, tá tipo uma rola. Aí os amigos... Simplesmente esse rapaz aí que nunca te põe uma rola, mas não tem problema com falar essa coisa. Continua aí voando alto. Todo dia elas estão me querendo. Sabe que o Whindersson é o cara do momento. Hello, Whindersson. Caralho! Caralho! Jantado, troca! Porque é que responde só você. Você vindo com um perfil com a fotinho da Babi, o que vai acontecer? Você vai responder e os ídolos de vocês respondem. Porque é só foto deles xingando. É só nome deles xingando. Você, Babi, Vitor, vocês conheciam crianças, cara. Crianças! Mas agora a casa caiu. Porque vocês não têm coragem de dar cara a tapa? Vamos na delegacia com um monte de foto de Babi. Meu Deus. Rapaziada, eu vi, mano. Já vi falando essa história aí de que quem falou que vai processar aí a Laude, os meninos aí, mano. Não vai. Se for, mano, venha tranquilo, entendeu? O pessoal fala muito, mas faz pouco, tá ligado? Ai, não tem dinheiro não, menino. Foi que nem o pessoal lá querendo me processar, mano. Eu virei pro mano e falei assim, cara, você tem certeza que você vai me processar por causa de uma brincadeira, mano? Por causa de uma parada. Não, eu que não sei o que. E ele falou e falei assim, mano, faz o seguinte, não precisa me processar, não, mano. Só me fala quanto que você quer que eu deposito na sua conta, mas o vídeo vai ficar no ar, viu, campeão? É nóis. Precisa processar, não. Precisa processar, não. A história que eu canto hoje é do meu gato. Eu sei que roubo a abusou. Por isso que alguém matou. Mano, é muito, cara, eu amo o canal desse cara, eu fico... Tente não rir, super choque, free fire, deixa eu ver isso aqui. O miserável é um gente. Caralho, mano, o cara mitou, mano. Vitou, vitou. Não entendi esse final. Eu tô chorando. Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar e... Né, né, né. Ó, eu jogando. Ah! 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 Ah!